Tem muita gente que ela fala assim, ah, eu acho que eu tenho crença limitante. Oi? Pô, mas peraí, me diz uma coisa, se tu já sabe, por que que não lida com ela? Porque ele fica tentando lidar com a crença, só que a crença limitante, o pensamento limitante do indivíduo, ele não é só um pensamento, não é algo que apareceu aí no meio da tua cabeça e é uma crença limitante. Ele tem uma estrutura, a crença limitante ela tem uma estrutura, que estrutura é essa? Inclusive uma estrutura de estado emocional. A crença limitante ela não te gera um estado emocional positivo, gera? Então peraí, se eu não começo a mudar o estado também, não adianta só mudar a crença. Então é um conjunto de coisas. Aí tem muita gente que fica tentando combater o pensamento limitante, mas não pensa na linguagem limitante que também utiliza. Que por consequência gera um estado emocional limitante. Então é tudo um conjunto. Ela tem etapas, ela tem uma estrutura e eu preciso entender essa estrutura inteira para que eu consiga, com estratégia e com técnica, atacar todos os pontos dessa estrutura. Não adianta eu tentar atacar só um pensamento. Eu tenho que pensar por todos os aspectos. Ok, esse é o pensamento, esse é o pensamento limitante. Quando eu penso isso, que estado eu gero? Olha que coisa interessante. Se tem uma coisa, lembra que ontem no final do dia a gente entrou em umas de falar sobre congruência. É ou não é? Sim ou não? Você sabia que uma das coisas mais congruentes que existem, atrelados ao comportamento humano, são as crenças limitantes? Elas são extremamente congruentes. E por que eu estou dizendo isso? Ser congruente, não necessariamente nesse aspecto, significa positivo. Entenda isso. Por que ela é congruente? Porque ela vem com um pensamento limitante, ela gera um estado emocional limitante, ela gera uma linguagem limitante, ela gera um comportamento limitante, e você está limitado a ter os resultados que ela permite. Não é congruente? Então não adianta eu tentar desconstruir só um pedaço disso, só um pensamento, só uma parte da crença limitante. Eu preciso trabalhar com todo esse aspecto. Porque quando eu trabalho com todo esse aspecto, eu desestruturo. E aí esse processo de desestruturação, como eu mencionei ontem, o que é o processo de coaching? Eu desconstruo para reconstruir.